Olá, chegando para aquele nosso momento de reflexão, onde olhamos para dentro de nós e procuramos nos tornar cada dia uma pessoa melhor e encontrar a nossa paz. Faça uma limpeza em sua mente. Uma consciência limpa é uma porta escancarada para a felicidade. Permita-se reformular, sem qualquer culpa, tudo aquilo que não o faz feliz. Se vocês gostaram, vocês dão like e se inscreve no nosso canal. Muito obrigada, sempre!